Olá, hein, seja muito bem-vindo, eu sou Aki, galera, bem-vindos a Great House of Calderia, aqui no canal do Aki, é mais prazer, eu sou meu, Calderia, que difícil de pronunciar isso. Primeiro, pra quem gostar desse jogo aqui, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu não tô ganhando nada pra trazer esse jogo aqui pra vocês, galera, simplesmente eu achei o jogo muito legal mesmo. Segundo, aqui na descrição também tem um link, meu canal de programação, dá uma olhadinha lá, porque tá rolando muita coisa legal. Agora, pra você que realmente quer se tornar um profissional aí como um programador, olha só o que eu tenho pra você. Exatamente, pessoal, o curso do Zero Programador aqui comigo tá liberado, você pode se inscrever, pode se matricular e você vai ter acesso a vários módulos aqui do curso, vai poder estudar do total zero até se tornar um programador profissional de verdade. Se você não sabe, eu sou doutor em ciência da computação e eu trabalho com computação, né, com desenvolvimento de aplicações desde 2002, profissionalmente desde 2004, tá certo, galera? Além disso, eu sou doutor em ciência da computação, então assim, tem muita coisa pra eu passar aqui pra vocês, dá uma olhadinha lá. Neste momento o curso tá aberto, tá, as matrículas são abertas, fica bem ligado, porque as matrículas são limitadas, geralmente eu fico ali no máximo uma semana aberta, porque senão eu não consigo atender toda a demanda, tá certo, galera? Bom, vamos pra jogatina. Vamos começar uma nova jogatina, galera, em Great Hounds of Calderia, você vai liderar uma família aqui numa época feudal. Isso aqui é uma história até agora, tá? O que quer dizer essa história aqui, pessoal? É o seguinte, presta bem atenção, vou tentar dar uma resumida aqui pra vocês. Há muito tempo, né, ficou assim entendido que ir para Calderia, o lugar que eles chamavam de Calderia, e tentar dominar aquele lugar era bem ruim. Por quê? Porque o último que tentou fazer isso, ele basicamente ficou louco e quase levou à destruição dos seres humanos. Só que daí, por algum motivo, né, essa história foi ficando pra trás, foi ficando pra trás, e finalmente o rei, ele resolveu fazer isso de novo. Falou, nossa, parece que é uma boa ideia. E mesmo com as pessoas ali avisando pra ele, falando, olha, não faça isso, né, não vai rolar. Ele desrespeitou esses avisos e resolveu ir pra lá. E agora, pessoal, tem bastante coisas acontecendo aqui, inclusive essa corrida pra conquistar Calderia, tá certo? Vamos lá, a nossa casa vai ser a casa Waka. Pronto, ok. Casa Waka, nós vamos, tem várias casas aqui, pessoal, e aqui é bom entender o seguinte. Cada casa, ela tem uma gameplay que satisfa, que é melhor pra ela, que se enquadra melhor pra ela. Por exemplo, você tem os Scammers, que eles são ótimos espiões, mas você tem aqui os Warriors, né, que são melhores guerreiros e tudo mais. Então, dependendo da maneira que você quer jogar, é melhor você jogar com um ou outro, tá certo? Vamos jogar aqui, pessoal, com os Scammers. Scammers é bem interessante, pra ser sincero. Dá uma gameplay bem diferente. Jogar com os Scholars, vai. E aqui tem uma coisa muito importante pra gente, galera. Porque são os membros da nossa família e nós vamos utilizar esses caras pra fazer diversas coisas, tá? Então, nós temos o Akako aqui, temos o Lokado, temos a Amaya e temos o Loncio. Dá pra renomear esses caras. Então, não vou renomear não, quero mostrar aqui rapidamente pra vocês. E cada um deles tem atributos, tá vendo, galera? E esses atributos, né, vão dizer o quão bom ele é naquele ponto ou quão ruim ele é naquele ponto. Uma coisa que eu meio que já percebi, quando você tem diplomacia abaixo de 6, é muito ruim pra você comandar certos setores da economia, comandar certos setores, ele não precisa nem ser da economia exatamente. Porque isso aqui já vai diminuir o happiness da galera de cara, tá? Então, esse cara, a Amaya aqui, por exemplo, é sensacional. Mas 6 de diplomacia é bem ruim. Eu vou rerolar esses caras. Eu gostaria de 10 em diplomacia em tudo. Quando nós tivermos um 10 em diplomacia aqui em tudo, eu começo a dar uma olhada. Só um segundo, galera. Ok, saímos com um roll aqui bem interessante. Não é melhor, não é, assim, exatamente melhor do que o outro, porque no outro tinha uns caras que eram muito opês, né, com 21, 20 e tantos pontos ali. Esses caras aqui, principalmente a galera aqui no tocante economia, eles são bem ruins, né, com exceção desse cara aqui, que é terrível como espionagem. Ok, vamos continuar com esse cara aqui. Vamos escolher nossa bandeirinha. Uh, essa bandeira aqui é em homenagem ao metal, é isso? Eu gostei dessa bandeira, na real. Aqui a gente coloca assim. Eu gostei, eu realmente gostei dessa bandeira aqui. Ela ficou interessante. Vamos utilizar aqui mais uma... Não vai ter exatamente a cor do canal. Uma assim. E essa aqui a gente vai num amarelão, assim. Talvez. Laranja e vermelho. Ah, gostei assim, ok. Vamos com essa aqui. Deixa eu só mudar o símbolo, talvez. Ah, gostei do lobinho. Se eu não me engano, tem uma que ela tem uns esquemas aqui embaixo. Assim, eu acho. Gostei mais assim. Ok, vamos com essa. Eu já me arrependi de novo, quero... Não estou convencido do laranja, galera, para ser muito sincero. Gostei dessa aqui. Vamos com essa. E daí, pessoal, nós temos a origem, né? De como que a gente quer originar aqui o... Como que caldeira vai ser. Cada um dá bônus para certas coisas e tudo mais. Vamos pegar aqui de crops and population, tá certo? Então, isso aqui vai ser aqui do lado, né? E agora nós podemos escolher um desses lugares. Cada lugar, ele tem alguns bônus aqui diferentes que a gente pode pegar. Mas também pode ser que tenha algumas penalidades. Por exemplo, ouro e grapes aqui é ruim, tá vendo? Então, tem que ficar bem de olho nisso. Aqui é bem interessante. A gente começa com poucos slots de construção, né? Poucos trabalhadores também. Aqui eu tenho crops, tenho grapes, tenho materials e tenho metal war. Acho que aqui está ótimo. Vamos começar aqui. Eu gostaria do tutorial. Não, não quero tutorial, não. Vamos trabalhar aqui sem um tutorial, galera. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. O jogo está pausado por enquanto e meio que nós podemos. Não dá aqui para ver porque a minha câmera está em cima, tá, pessoal? Mas exatamente aqui no ponto... Deixa eu ajustar a minha câmera um segundo, pessoal. Ok. Agora dá para vocês verem melhor. Aqui embaixo, exatamente aqui embaixo, tem o controle de tempo. Tá vendo? A gente começou o primeiro da primavera de 13 e 12, né? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente vai trabalhar daqui a pouco. O mapa é dessa forma, galera. E o que acontece? Você tem aqui todo mundo da sua família, tá? Tem várias pessoas aqui da família. E cada um deles tem traits diferentes, tá vendo? Se eu passar o mouse aqui, dá para ver traits. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é realmente cuidar aqui do nosso tile, tá? Nosso tile está aqui, ó. Barão, baronesa Waka, né? Aparentemente é uma baronesa ali. E repara que quando a gente clica aqui em um envio, eles abrem os diversos pontos aqui da economia. Aqui em cima, galera, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui em cima eu tenho diversos recursos, tá vendo? Eu tenho comida, eu tenho uvas, eu tenho ferramentas, livestock, etc, etc, etc. Então, tem diversos recursos aqui em cima, tá certo? Para produzir esses recursos, eles vêm dos diversos pontos aqui da economia. E a economia, ela é girada por algumas coisas principais. Quais são elas? Primeiro, quantidade de trabalhadores que estão lá, fazendo aquilo lá girar. E além do mais, também, nós temos, nós podemos arrastar alguém aqui da família para cuidar daquele setor, tá certo? Por isso que eu tinha dito que diplomacia, tá? É muito bom estar em 10. Porque 10, o cara não vai ficar nem triste, nem feliz de trabalhar para você. Mais do que 10, ele vai ficar feliz. Menos do que 10, ele começa a ficar triste. E happiness aqui dentro do jogo é uma coisa que, pelo menos nos meus testes aqui, foi insanamente necessário. Vamos lá. Aqui, galera, o setor de keep aqui, né? Ele é para dinheiro, farmers é para crops, vineyard é para uvas e assim sucessivamente, tá? E cada um desses setores, nós podemos construir coisas lá. Então, é muito importante a gente ficar de olho nisso aí, tá certo? Neste momento, eu não estou produzindo materials, tá? Então, eu gostaria de arrastar um carinha para cá, diminuir ali de crops, isso está ok. Dessa forma que eu mantenho a minha produção, tá certo? A materials vai ser bem necessária aqui para a gente, porque é o que é utilizado para fazer construções. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês. Então, vamos tentar distribuir a galera aqui. Isso aqui, ela não tem muita economia, então se eu colocar ela aqui, por exemplo, repara que a galera vai consumir mais comida, nós vamos diminuir a quantidade de dinheiro que a gente faz por dia, tá certo? Vou colocar aqui para vocês verem. Só que a galera fica felizassa de trabalhar aqui. A produção diminui, mas a galera fica feliz, porque ela tem, né, ali o atributo de diplomacia alta e todo o restante baixo, enfim. Deixa ela aí, não dá nada. Esse cara aqui tem diplomacia muito baixa. Diplomacia baixa, a gente está fugindo. Esse cara aqui tem economia bem alta, eu vou colocar ele no Masonrys, tá? Porque Masonrys é um lugar onde a gente quer aumentar de fato a produção, tá certo, galera? Por isso que eu vou colocar ele aqui. Outro lugar que seria interessante aumentar a produção... Seria... Aparentemente a gente não vai conseguir aumentar a produção de mais nenhum lugar. Fala sério, galera. Uau. Então tá, né, adoraria colocar nos Formers. Eu vou trazer você para os Formers, na real. Branquei dois de põe e atira a segurança completa do lugar, né? Só que isso aqui vai aumentar um pouquinho a nossa produção. Na real, acho que não vai, não. Eu venho para cá. Ok, isso me agrada um pouquinho melhor. Deixa eu organizar esses caras aqui, galera. Na Vineyard a gente pode trabalhar ali um pouquinho, não dá nada. Todo o restante aqui não é exatamente necessário para a gente, mas tudo bem. Aqui tem 12 de espionagem. Esse tem 14. Vou trabalhar com um de 12. Aqui por enquanto. Pode vir aqui para o Headsman. Galera, fica um pouco mais triste de trabalhar para o Samuel, tudo bem. E você... Ah, tá bom. Ok, não vou mexer mais aqui, não. E galera, para a gente construir coisas, nós vamos clicar aqui sempre, ó. E daí tem algumas evoluções que nós podemos fazer. Por exemplo, essa aqui, ela vai liberar a produção de Freeholders. Se a gente conseguir liberar isso aqui. Só que isso aqui eu preciso... Ah, não. Isso aqui na real eu já tenho. Aqui eu não tenho. Isso aqui que eu preciso de 250 de materiais. Tá vendo? Então, 250 de materiais e 10 de aço. Também não tenho aço aqui. Enfim, né? Então, isso aqui é só a parte ali econômica do lugar, né? Mas tem outras coisas que dá para fazer também, galera. Por exemplo, eu posso pegar... Eu quero exatamente esse cara aqui. Eu vou mandar... Deixa eu vir para cá. Eu vou vir aqui em Diplomacia. E eu vou fazer aqui exatamente uma visita oficial. E eu vou pedir para esse cara vir para cá. E daí vamos tentar visitar aqui alguém que a gente já tem uma bela relação. Por exemplo, a Clavina aqui. Vamos colocar ela. Porque a chance de todo mundo ficar feliz com isso aqui é maior, né? Então, vamos despausar. Deixar as coisas acontecerem. E repara que nosso carinha agora está indo lá visitar. Aquilo ali vai aumentar a parte diplomática e tudo mais. E a gente tem maior chance de conseguir bons acordos e coisas desse tipo. Então, toda vez que isso acontece, galera. E o jogo é guiado dessa forma. É bem interessante a gente entender isso. O jogo é guiado a eventos. Só que dependendo do que você faz no mapa, você pode fazer com que o evento aconteça, sabe? Então, aqui nós podemos ter Trade Affairs. Onde nós vamos tentar melhorar nossa economia aqui de forma coletiva, tá certo? Minha economia não é das melhores, então não tem esse problema. Nós podemos tentar aumentar aqui nossa defesa. E tentar aumentar aqui nossa intriga coletiva. Eu sou muito bom de intriga, eu sou muito bom de defesa. Qualquer um dos dois, eu acho que são pontos aqui bem interessantes. Vamos tentar aumentar as defesas, né? A gente ganhou uma relação. Deixa eu ver se veio algum tratado disso. A visita não foi em vão e tudo mais, tá certo, ok? Então, nós melhoramos aqui nossas relações e vamos conseguir fazer isso, né? Legal. Então, vamos terminar. Aquele cara, ele vai voltar agora. Aquilo ali foi uma visita oficial, tá certo? Nós podemos fazer visitas também, não oficiais. É bem importante entender isso. Esse cara aqui, vamos ver se ele tem alguma coisa aqui pra comércio, tá? Eu provavelmente... Ele tá produzindo Metal War. Ah, eu vou precisar de Steel, tá galera? Então, é uma das coisas aqui que provavelmente a gente vai precisar... Esse cara que ele tem Steel, eu adoraria pegar aqui 20. Nós vamos precisar desse cara. Ah, eu não sei se eu vou ter coisas o suficiente pra fazer esse Train, mas vamos lá tentar. Eu consigo fazer Cavalo com uma certa facilidade. Então, eu vou negociar Cavalos. Eu vou negociar Cavalos e talvez Metal. Deixa eu ver como é que você tá de Metal. Eu não tenho materiais, mas materiais eu também não tenho. Eu não quero negociar meus materiais agora, não. Grapes, talvez, que a gente tá fazendo um pouco. Consegue fazer uma certa quantidade ali bem interessante. Pode mandar 30 e 20 cavalos, ok? Eu vou tentar diminuir a quantidade de viagens aqui. E vamos colocar aqui alguém que seja bom em comércio, né? Vamos ver se você... Essa proposta... Em duas viagens já deixa a galera feliz. Deixa eu fazer isso duas vezes. Duas vezes significa que nós vamos pegar 40 de aço, tá, galera? É importante entender isso. Vamos fazer em uma viagem só. Eu acho que existe uma chance da gente conseguir esse comércio aqui. Vamos fazer isso, galera? Nós vamos precisar daquele aço lá pra fazer nossa primeira evolução, tá? A primeira evolução que eu quero... Eu vou mostrar pra vocês. Negociação levou a um conflito. Conflito social. Eu tomei boas-vindas da clavina. Depois esses caras têm mexido. E pegar as diferentes partes. O que ele tá fazendo? Eu tô fazendo isso aqui. E tô querendo comprar aquilo ali. Vamos prosseguir com a negociação. Pagar 10% menos recursos. Ou receber 15% mais recursos. Interessante. Eu acho que eu vou... Eu quero receber mais. Faz mais sentido. O objetivo seria isso aqui, eu acho. Vamos ver. Vamos escolher aqui um companheiro pra fazer isso. Sinceramente não tenho a mínima ideia de quem seria interessante. Não tenho a mínima ideia. Vou colocar a... Pessoa de a conta. A quem? Ou conceder? Físico, talvez. Ainda não. Era nível 3. Hum. Aqui tem um ponto de economia. Militar. Vou colocar a confe dentro. Tem que escolher 5 companheiros. Uau. Não tem que ser todo mundo. 7 de competência nesse caso. Tá. E aqui nós vamos ter que fazer... As jogadas agora, né? Confesso que isso aqui é a primeira vez que me acontece, galera. Esse resolve aqui. Eu não tenho a mínima ideia. Aparentemente eu tenho que chegar aqui. Chegar aqui. I don't know. Vamos ver se a gente vai conseguir... Um já chegou lá. Outro também. Eu, obviamente, perdi. Vou pagar 10% menos. E vou receber 15% menos. E é isso. Ok. Tá bom. Ok. É a primeira vez que aquilo ali realmente me acontece, galera. Não tinha me acontecido antes. Mas o lado bom é que eu, pelo menos, vou conseguir ali... Meu... Parte do meu aço, né? Gostaria de ter mais. E eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu gostaria do aço. Aqui no mainstream. Uma das coisas que eu gostaria era justamente liberar as carries aqui, tá? Do que liberaria justamente a gente pegar pedras. Coisas que nós não temos agora. Enquanto nós só temos clay pits, tá? O que não me ajuda exatamente. Isso aqui produz o quê? Deadstone. Cremation. Teria um salmills aqui. Realmente, isso aqui a gente liberaria as minas, né? Eu realmente preciso das minas, galera. Tem as minas aqui, a gente tá... Não tá dos melhores. Mas tudo bem. Valeu aí pela primeira experiência. Galera aqui que tá sem casamento. Tá bom. Manda lá. Manda ele casar. Iago com a Malate. Ele é um ótimo cara. Manda lá. Ok. Manda lá. Vamos casar com a galera. Vamos tentar espalhar. Ah! Uma coisa que eu não expliquei, né, galera? Deixa eu explicar aqui rapidinho. A gente já vai ver esse comércio aí. É o seguinte. Tem vários condes aqui, né? Vários duques, vários barões aqui dentro do jogo. Mas uma coisa que é bem importante entender é o seguinte. Bem por aqui deve estar o rei. Deixa eu achar ele. Ah, tá aqui. Pronto. Aqui, ó. Isso aqui é o barão. Deixa eu achar o rei aqui. Um segundo, pessoal. Ah, pronto. Tá aqui, ó. Esse aqui é o vice-rei, tá? Que é o cara que tá dominando aqui a colonização desse lugar agora. Ah, e nós podemos, por exemplo, chegar até ser vice-rei. Uma coisa que eu não mostrei é justamente o caminho pra vitória aqui, tá? O caminho da vitória, ele pode ser até chegar a top de pesquisa ou mesmo se tornar o vice-rei ou mesmo se tornar o rei, tá? Então são coisas cabíveis de se fazer aqui com os casamentos corretos e tudo mais. Ah, vamos ver se o comércio ali que chegou, ó. Eu quero dar... 122 de dinheiro. Não, eu quero... What? Vou vender 133 de comida por 122 de dinheiro. Vamos... Vamos negociar os detalhes. Gostaria de receber... Mais isso aqui, tá? E... Vou dar um auto. Não dá pra auto-resolve. Ok. Não tenho a mínima ideia de quem que eu posso pegar aqui, quem que é melhor, pra ser muito sincero. Vou deixar o físico de fora. Dar um auto-resolve. E eu errei. E aí? Ah, meu comércio não tá dos melhores, galera. Eu tinha jogado com... A run que eu fiz aqui de teste, pessoal. Eu tinha jogado com o pessoal dos esquemas. E era muito mais fácil ganhar aquilo ali, pra ser muito sincero. Procurando o conhecimento. A Perla quer praticar as habilidades sociais dela. O que a Perla deveria começar a praticar, né? Observar os oradores mais experientes. Ler manuscritos e livros de história. Ou praticar com... Com um amigo que é, assim... É confiável, né? Isso aqui vai subir minha intriga. Isso aqui vai subir minha intriga. E uma trade. Eu gostaria de ler livro de história, acho. Ganhei um diplomacia. Ótimo. Ótimo. Um diplomacia maravilhoso aqui pra posição que a gente tá. Nós estamos quase lá nos materiais, né? Eu não tenho... Ah, eu não tenho aço. É verdade. Eu tenho que fazer o comércio aqui de novo, galera. Tô bem me esquecendo. Vamos ver... Pode ser você. Tem que fazer comércio aqui. Eu preciso do aço. Preciso muito do aço. Pra mais tentar aços deles aqui. Vou vender algumas crops. Eles não tão pagando muito por crops. Pra ser muito sincero. Não vale a pena. Cavalos. Geralmente eles pagam muito bem em cavalos. Trinta cavalos. E dinheiro, talvez? E uvas. Eles pagam muito bem em uvas também. E tá ok. Ok? São muitas viagens, né? Por isso que ele não tá gostando. Uma viagem só já é o suficiente pra mim. Ah, não tem uso pra cavalo. Ele não quer. Não, mas ele aceita. Ele aceita. Vai lá, propôs esse comércio. Vamos lá que a gente vai precisar do aço. Tô quase chegando na quantidade ali necessária. O que que aconteceu? Comparar a diplomacia não é uma boa ideia. Comparar o militar também não é uma boa ideia. Comparar o militar não é uma boa ideia. Comparar a diplomacia não é uma boa ideia. E aí? Tá, então vamos... Comparar o militar, né? Perdi ali a opinião. O cara perdeu a opinião também. Conseguimos perder a opinião e não fazer o comércio. Boa. Ah, não. Mentira. O comércio fez, sim. Na primeira viagem a gente vai levar o que a gente prometeu pra eles. Onde você tá... Comparar a entrega. Terrível. Comparar a entrega. Comparar a entrega. Ai, Deus do céu. Deu muito ruim, né? Vento de vida. Comparar a militar. Intriga. Intriga. Véio do céu. Carla perdeu... Respeito. O que nós vamos fazer com a comparação? Deixa eu ver. Mano. Diplomacia. Que a minha consegue ser pior de alguma forma. Intriga. Que é melhor. E aqui também é intriga e diplomacia, tá? Aqui é um pouquinho melhor. Saiu bem pra gente, ok? Meu Deus, galera. Tá complicado, tá? Eu queria muito. Eu só consegui os materiais aqui pra fazer a primeira construção pra vocês verem. Primeiro a gente não ficou mal de comida hora nenhuma. 250. Pronto, ok. Vamos lá. Então agora, galera. Nós podemos vir aqui justamente... Deveriam estar... O dano da galera aí também. Não sei por que que não tá. Vamos aqui no maintenance. E vamos justamente na parte de construção, galera. E daí, repara. A gente pode liberar aqui as carries, tá vendo? Vamos liberar ela aqui. Significa que nós vamos produzir materiais, assim, bem mais lentamente, tá, galera? É importante a gente dizer isso. Mas vai fazer sentido pra gente. Porque nós vamos produzir mais 25% de recurso aqui. Isso aqui faz muita falta. É 15% a mais de recurso. Isso aqui é melhor. Eu vou abrir isso aqui. Porque, de novo, né? Materiais é uma coisa super necessária. A gente precisa disso justamente pra evoluir mais, construir mais construções e tudo mais. Galera, só que como... Né? Esse vídeo já ficou longo. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês gostaram desse episódio, deixa aí nos comentários que eu posso trazer muito mais episódios aqui pra vocês, tá certo? Mas, por exemplo, vocês estão comigo. Um abraço do Aka e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.